Olá pessoal, cá estou eu de novo e hoje vou-vos falar da importância de balanceamento das nossas baterias. Como vocês podem ver, esta bateria é a minha bateria de 24V, aquela bateria que eu fiz 6S10P, que vos tenho mostrado nos últimos vídeos. E neste momento eu estou a carregar essa bateria de uma forma equilibrada. Eu estou a fazê-lo desta forma, para depois fazer um teste de descarga a esta bateria. Como já vos mostrei num vídeo anterior, eu já adquiri este medidor de células, ou seja, medidor de baterias, CellMeter 8. Ele mede-me, tal como os meus alarmes e como o IMX-B6, ele mede as baterias nas suas diversas séries. Neste caso aqui, vocês podem ver, nós estamos a medir no IMX, cada uma dos 6 blocos de células 18650 em paralelo, que eu depois interliguei em série. Ou seja, nesta bateria, como eu já vos expliquei, eu tenho 10 células em paralelo, em 6 blocos em série. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho 10 células 18650 com 2 amperes-hora de capacidade, o que me vai dar uma bateria de 20.000 miliamperes-hora. Ou seja, 20 amperes-hora nesta bateria. Amperes-hora, tal como já vos expliquei em vídeos anteriores, é diferente da corrente que nós retiramos numa bateria. A corrente que nós retiramos, ou que nós colocamos numa bateria, neste momento eu estou a colocar nesta bateria 2,5 amperes, como vocês veem, está relacionado com as mesmas 10 células 18650 em paralelo. Ou seja, quando nós estamos a carregar a bateria, nós devemos programar para carregar uma bateria de litium 6S, isto com o IMX-V6, em que estamos a carregar com o polo positivo e com o polo negativo. Mas, tal como vocês veem aqui, eu tenho as balance leads, ou seja, os fios de balanceamento ou de equilíbrio ligados ao IMX. Ou seja, eu tenho a tensão individual de cada bloco de 10 células de 18650 em paralelo. E então aqui o que está a acontecer é que nós estamos a carregar a nossa bateria de uma forma equilibrada. Eu estou a carregar a 3,5 amperes, o meu carregador está a aquecer um pouco, talvez tenha que buscar uma ventoinha de 12 voltos para colocar aqui a arrefecer, porque eu também estou a carregar esta bateria de uma forma equilibrada, ou seja, de uma forma balanceada, de forma a quando eu for fazer com esta solução que estava a mostrar, o Cellmiter 8, que serve também para descarregar as nossas baterias com estas 3 lâmpadas que nós temos aqui. Elas são lâmpadas de 24 voltos e 50 watts, ou seja, eu descarrego com esta solução uma bateria a 150 watts. No caso de uma bateria de 24 voltos, como vocês puderam ver também no vídeo anterior, aquilo que acontece é que nós estamos a retirar cerca de 4 amperes desta bateria, ou seja, estamos a retirar 24 voltos e 4 amperes. 4 amperes para um bloco de 10 células de 18650 em paralelo, ou seja, ao 10p desta bateria, ela é 6s porque são 6 blocos de 10 células de 18650, neste caso 6 vezes 10 são 60 células de 18650. O que acontece é que nós, nestes 6 blocos de 10 células de 18650, eu no máximo, como já vos expliquei noutros vídeos anteriores, de uma célula retiro 1 amperes, por isso no máximo eu vou retirar 10 amperes, ou pelo menos vou tentar, pode acontecer, eu retirar mais, mas aí estarei a danificar a bateria e a pôr a minha segurança em risco. Por isso eu vos digo, é importante nós termos noção daquilo que estamos a fazer. A corrente que retiramos de uma bateria é totalmente diferente da sua capacidade. A corrente é medida em miliamperes, a capacidade dessa bateria é medida em miliamperes hora, ou seja, miliamperes hora é a energia que nós temos nesta bateria. Aquilo que é importante para mim explicar-vos então, é que neste momento eu estou a carregar esta bateria de forma balanceada, ou seja, de uma forma equilibrada. O meu iMac está realmente a aquecer, isto já é uma bateria bastante grande, e eu estou a carregar a 2,5 amperes. Eu vou deixar então a bateria a carregar, desta forma balanceada, e o próximo vídeo será então mostrar-vos qual a capacidade desta bateria, porque eu depois vou ligar aqui aquela outra solução que eu também já vos mostrei, num medidor de energia. Eu vou colocá-la entre a bateria e o medidor, e o descarregador, balanceador, como lhes quiserem chamar, o CellMeter 8. E então aquilo que eu vou fazer é isso mesmo, é medir a energia que eu vou retirar desta bateria. Eu vou retirar cerca de 4 amperes, que eu já vos disse, que esta solução retira da bateria. E eu vou ver então a real capacidade desta bateria. Contabilizar essa real capacidade, ou seja, essa capacidade real, e então saber quantos miliamperes realmente esta bateria pode fornecer. Porque ao retirar com esta solução os 4 amperes, eu vou estar a retirar menos de 500 miliamperes de cada célula, dos 850, dos blocos em paralelo. Então o que vai acontecer é que eu vou saber então a real capacidade desta bateria. Estou a carregá-la de uma forma balanceada, e depois vou validar então se o meu CellMeter 8, se ele realmente descarrega de uma forma balanceada esta bateria, contabilizando então um número de miliamperes hora, que ela consegue armazenar com os seus 24 volts. Esta bateria, ela totalmente carregada, funciona a 25.2, 25.2 e mínimo 18 volts. Ou seja, ela funciona entre os 18 volts, que são 3 volts em cada bloco de 10 células, os 850 em paralelo, para elas não baixarem dos 3 volts. E desta forma, aquilo que nós conseguimos é saber a capacidade que há desta bateria a fornecer 4 amperes contínuos. Ou seja, aquelas lâmpadas de halogénio são de 24 volts, 50 watts, e retiram 4 amperes desta bateria. Eu irei testar então depois baterias mais pequenas, por exemplo uma 4S ou uma 3S, com aquelas lâmpadas, de forma também a testar essas mesmas baterias, mas validar então a quantos amperes em cada uma destas baterias, seja a 6S, a 5S, a 4S, a 3S, porque no máximo esta solução, o CellMeter 8, ele consegue descarregar então uma bateria de 24 volts. Ou seja, estas lâmpadas funcionam a 24 volts. Se nós colocarmos aqui uma bateria que funcione a tensões muito superiores, por exemplo 48, iremos certamente fundir as lâmpadas. Mas, para baterias até 6S, esta é uma boa solução que eu já vos mostrei. Eu estou a carregar agora de forma equilibrada com o AMX, como vos estava a dizer, para conseguir então depois testar esta bateria com o CellMeter 8 e aquelas 3 lâmpadas. Espero então que tenham gostado deste vídeo. é mais uma explicação que para mim é muito importante dar-vos, que é miliamperes hora é a capacidade da bateria armazenar energia. Miliamperes é o número de amperes que nós retiramos ou colocamos na nossa bateria. Nós, para carregarmos uma bateria, não devemos carregar essa bateria com mais do que 1 Ampere por célula 18650. E ao utilizarmos essa mesma bateria, não devemos retirar mais do que 1 Ampere de cada célula 18650 em paralelo. Porque nós temos que pensar que aqui temos 6 blocos, mas cada bloco é individual. E se nós estamos a retirar 24V e 15 Amperes, estamos a retirar mais do que 1 Ampere de cada bloco de 10 células 18650. Mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo. Beijinhos e abraços. Mantenham a segurança sempre em mente. Se tiverem dúvidas, coloquem. Seja no blog, seja aqui no canal. Coloquem essas dúvidas. É sempre bom nós perguntarmos e garantirmos a nossa própria segurança. Esta já é uma bateria algo grande e que pode muito mais facilmente do que uma mais pequena. Por exemplo, uma só célula 18650. Esta bateria tem muito, muito mais potencial energético do que esta outra. Espero então que tenham gostado mais uma vez. Beijinhos e abraços. Fui.